Pois é. Antes de revelar que eu quero ter uma pergunta, pensa um pouquinho e daqui a pouco tu responde, tá? Essa pergunta ela é interessante, porque era algo que eu me fazia também, tá, o Gamonal? Que é o seguinte, ó, o Flamenezes perguntou, hermetismo não vai contra os princípios do evangelho, eu acho, os princípios evangélicos por terem sua origem em crenças pagãs? Pensa um pouquinho, depois tu responde, tá? Olha, o Caico Gamonal citou vários textos bíblicos, né? Dando, ensinando ali sobre os princípios, então, né? Quer falar sobre isso, Gamonal? Antes de você falar o bônus? Sim, claro. Cara, de forma alguma, de forma alguma, aliás, pagão, não pagão, são só termos que alguém usou e do qual você tá seguindo. alguém usou um termo desse e disse que isso era pagão, que isso era isso, que isso era aquilo. Mas, tanto Jesus, quanto Buda, quanto todos os mestres, Maomé, Enoque, cara, tudo, todo mundo fala a mesma coisa. Por isso eu cito a Bíblia, cito Buda o tempo todo, porque eles estão falando da mesma coisa, que é exatamente o que eu tô dizendo. O hermetismo, e eu não sigo o hermetismo, tá? Alguém inventou o hermetismo lá, no caso, o hermetismo é tipo, não tem o kardecismo, não tem o budismo, não tem o catolicismo, entendeu? É porque alguém tá seguindo aquele padrão. Mas, alguém muito inteligente, chamado Hermes, nos mostrou uma lei que não foi ele que inventou, não foi ele que inventou o hermetismo. espiritismo. Alguém que deu esse nome porque seguiu o cara. Da mesma forma que Kardec, que inventou o espiritismo, alguém segue ele, aí fala que é kardecista. Quem segue o catolicismo é católico. Entende? Mas não... São só nomenclaturas. Todos querem a mesma coisa, que é ter uma vida maravilhosa, uma vida abundante. E todos esses mestres que nos ensinaram, Jesus, Buda, Maomé, toda, a galera toda, estavam falando a mesma coisa. Você é criador da tua própria realidade. E existem princípios que comandam isso. E eles estavam dizendo isso, só que a Bíblia, ela trabalha com parábolas. Muita parte da Bíblia trabalha com parábolas. Não são literais somente. Existe a parte literal, onde vai explicar para alguns níveis de consciência. Já viu a expressão não dê pérolas aos porcos? ou dê leite às crianças e carnes aos adultos. Adulto, no caso, é uma parábola. Significa a pessoa que tem uma consciência mais expandida. E criança é aquela pessoa que não tem a consciência expandida. Então, não adianta você virar para uma pessoa que, por exemplo, que nunca ouviu falar sobre isso, que não estuda nada sobre isso, e falar que existe lei da atração, que você atrai ela com energia. Ela fala, sai desse corpo, em nome de Jesus. É a primeira reação dela. Ela vai ficar com medo. Por quê? Porque ela não entende. Então, não adianta você ficar querendo mudar as pessoas, sabe? Querer doutrinar as pessoas. Não ajude. Olha, presta bem atenção nisso. Não ajude quem precisa. Ajude quem quer ser ajudado. Porque nem sempre quem precisa acha que precisa. É você, através do teu ponto de vista, que acha que a pessoa precisa. Entendeu? Mas a pessoa, às vezes, não quer ser ajudada, você está sendo chato. Então, ajude apenas quem quer ser ajudado. E esses princípios, voltando para a pergunta, de forma alguma. Esses princípios não foram o hermetismo, não foram o Hermes. O Hermes só contou, olha aqui o que Deus fez. Entendeu? O Criador. Deus criou os princípios. É como falar que alguém criou a lei da gravidade. Foi Newton lá que criou a lei da gravidade? Porque ele que descobriu. Entendeu? Não tem um Criador disso, não. Quem criou é Deus. Deus criou os princípios. E alguém nos contou, como eu estou te contando aqui agora. Estou facilitando. Eu sou só um facilitador. Eu não tenho nada com isso, com a criação desses princípios. Eu só estou contando. E sobre isso, você lembra o nome aí, Misé, da pessoa que perguntou? Você tem anotado ou já passou? Já passou, né? Não tem problema, não. Mas, cara, olha só, eu, quando alguém faz alguma pergunta desse tipo, eu me identifico, cara. Eu me identifico porque, exatamente, eu também já tive essa mesma preocupação. Mas, o que eu posso te dizer para você que perguntou isso é o seguinte, você vai... Oi? Ivan. Ivan, Ivan, você vai perceber praticamente todas as pessoas que falam sobre isso como a gente fala aqui, praticamente nenhum se identifica com, tipo assim, eu sou isso, né? No que diz respeito à religião, por quê? Porque isso te limita. Isso te coloca dentro de um padrão, de uma caixa. E é exatamente essa caixa que te atrapalha, sabe? Então, nenhum de nós aqui, a gente, vamos dizer assim, a gente não está nem aí porque, ah, será que isso vai... Não, isso é bom? É bom. Se é bom, não tem como ser uma coisa que é contra qualquer coisa. Isso é uma coisa que colocaram, sabe? Alguém, porque é inteligente para alguém isso, tá? E eu falo sobre isso, cara, imagina se as igrejas começassem a ensinar isso aqui. Possivelmente, ia chegar um momento que as pessoas iam parar de ir. Por quê? Porque o que a maioria prega na igreja é, tipo assim, vem aqui que você vai ser salvo no futuro. Isso aqui te fala, você pode ser salvo agora, você pode ter uma vida espetacular, como o Gamaló fala, agora. Então, sabe? Então, cara, procura tirar essa, sabe? A visão religiosa disso daqui, sabe? E exatamente, principalmente, quando você fala de evangélico, cara, olha Jesus, cara, olha Jesus. Jesus era o maior quebrador de paradigmas que já existiu, enquanto lá, o que que acontecia? Enquanto as pessoas ficavam lá julgando ele estar lá com a mulher, com a prostituta, ele falava, cara, para de julgar, para de julgar. Quando as pessoas falavam, ah, não pode fazer isso no sábado, ele ia lá e fazia. Quando a pessoa falava, ah, não pode conversar com não sei o que, ele ia lá e conversava. Quando falava, não pode não sei o que, ele falava, cara, esquece essas bobagens, esquece essas bobagens, que não pode isso, esquece isso. Jesus tira a visão do evangélico, do católico e olha, olha a vida de Jesus. Ele veio para quebrar os paradigmas. Só que logo depois que ele morreu, o pessoal começou com os paradigmas de novo. Eles não aguentam, não aguentam a liberdade, vamos dizer assim, de você, cara, tira essas coisas de não pode isso, não pode aquilo e vai ser feliz, sabe? Então, especialmente, se você é uma pessoa que acredita em Jesus, olha mais a vida dele e não o que o pastor fala, o que o padre fala, o que não sei quem fala. O que alguém interpretou de alguns textos, de um monte de livro, que a Bíblia não é um livro, ela é um monte de livro. Então, veio alguém ali, interpretou aquilo de um jeito e está passando para vocês. Pense fora da caixa, saia da Matrix. É exatamente o que todo mundo fala, o que todo mundo tenta dizer. E tem um, se não me foge a memória, Mateus 13, 13, por isso lhe falo por parábolas, para que eles vendo não vejam e se ouvirem não entendam. Eles quem? Quem estava no poder. Quem está no poder não quer que você pense. Quem está no poder não quer que você saia da caixinha, quer que você se mantenha dentro de um padrão onde você é dominado. Através de quê? Do medo. Porque só existem duas energias nesse mundo, amor e medo, que é a mesma coisa, polaridade. Então, quanto mais você estiver no medo, mais manipulável você é e mais manipulado será. E assim, eles têm, detêm o poder de absolutamente tudo. Isso serve para qualquer coisa. se alguém disser, e Jesus disse, se alguém disser que Deus está aqui, que Deus está ali, ou que Deus está naquela igreja, ou que Deus está em tal lugar, não acredite, pois Deus está em todos os lugares, principalmente dentro de você. Porque Deus é onipresente, Ele está em tudo, Ele é tudo, tudo que existe. Então, se vai contra o Evangelho, se vai contra alguma coisa, lembra que contra é diferente. Diferente do quê? Quem disse? Lembra? Questione. Questione. Se pergunte. Porra, será que isso que ele está falando não faz sentido? Será que isso que ele está falando não fez tão bem para ele, para todo mundo, e com bondade? Não está fazendo mal para ninguém? Peraí, tu tem alguma coisa errada com esse sofrimento todo que as pessoas pregam? Será que não tem nada de errado com ficar sofrendo? Peraí, mas Deus não é bom? É. Por que eu tenho que sofrer? Por que tem a possibilidade de eu ir para o inferno? Se Deus é o Criador, o Todo-Poderoso, aí ele deixa um filho vir, tá? Eu não acredito no inferno, tá bom? Eu explico o que significa isso no livro. Mas, você acha que o Todo-Poderoso deixaria um outro ser ficar mais poderoso que ele e fazer o que ele quiser e lascar a vida de todo mundo, intrometer na vida de todo mundo, como algumas pessoas acreditam, e diabo vem de diabolos, ou seja, de divisão que o medo gera. Todos nós temos dois lobos dentro de nós. Tem até uma história indígena que conta um avô contando para o neto que fala assim, todos nós, você sabia que tem, todos nós temos dois lobos dentro da gente? Um é bom e o outro é ruim. E o netinho todo empolgado pergunta, e qual deles vence? Porque alguém tem que vencer no negócio. E ele fala, aquele que você alimentar. Todos nós temos a maldade dentro de nós. Todos nós temos a bondade dentro de nós. Porque tudo é dual. Tudo é polarizado. Nós temos tudo dentro de nós. Só que você escolhe qual você quer. Lembra? Negativo significa diabolos. Negativo significa desconexão. Todos nós temos Deus dentro de nós. Todos nós temos este poder magnífico de criar a nossa realidade. E, só para finalizar, para a gente não entrar mais nisso, o hermetismo não é uma religião. O hermetismo é só alguém que sabiamente captou os princípios do universo e falou, vamos criar um guia, um livro para fazer isso. E fizeram a Bíblia também. Em cima disso, você vai perceber que a Bíblia fala exatamente dos mesmos princípios, das mesmas coisas. Eu fiz o quê? A mesma coisa. Só que, com a época de hoje, de uma forma mais fácil de compreender, eu sou muito detalhista, então eu gosto de explicar as coisas com mais detalhes. Mas tudo é bondade, tudo é amor. Deus é amor puro. E todas as religiões pregam isso. Só que elas entram em contradições. Dizer ele é amor puro e está te punindo? Não precisa te punir, porque ele já criou o padrão, ele criou a regra. Pensa o seguinte, se você pula do prédio, foi Deus que te puniu e você machucou? Ou foi você que quebrou uma regra, um padrão? Ou seja, se pulares do prédio, machucarás. Entendeu?